Fala, galera! Beleza? Tudo tranquilidade aí? Estamos aqui para mais uma aula que eu falo do professor Telmo. E, galera, nessa aula de número 3, eu vou estar falando de um circuito que envolve receptor e gerador ao mesmo tempo. Imagina você, pega um circuito e tenta identificar, poxa, mas qual que é o receptor? Qual que é o gerador? Tem alguma manha? Tem um jeito de a gente olhar e descobrir qual é o sentido da corrente. E isso tudo vocês não estão vendo até o final dessa aula. Segue aí comigo, deixe um like, deixe o like aí, compartilhe o vídeo com os seus colegas e vamos com tudo. Vamos lá, gente! Então, pessoal, nós temos aqui uma coisa para a gente revisar e lembrar o que é um gerador e o que é um receptor. Certo? Vamos falar aqui sobre as potências. Primeira potência é a potência da força eletromotriz vezes corrente, que é chamada potência total no gerador. De toda essa energia que gera na potência total, parte é desperdiçada ou dissipada na forma de calor. Então, a gente usa o Rzinho vezes I, certo? I², lógico. E outra é utilizada, que vai dada pela DDP U vezes I, certo? Revisando aqui, então, as potências do gerador. Já o receptor, a gente tem aqui, olha, o rendimento é igual a U sobre força eletromotriz. Agora, o receptor, gente, nós temos U vezes I, que é a potência total do receptor. Essa potência total, uma parte também é desperdiçada em forma de calor, que é a potência dissipada, e outra parte que vai ser utilizada. Só que a utilizada agora é a força contra a eletromotriz vezes a corrente. E olha que bacana, não é? A única coisa que diferencia é que a potência útil do receptor é a força contra a eletromotriz vezes a corrente. E já a potência do gerador útil é U vezes I. Então, a diferença dos dois está aqui, gente. Então, o rendimento também, o rendimento muda. O rendimento, gente, é a força contra a eletromotriz sobre U. Então, essas daqui, essas potências, você tem que guardá-las. Para você não chegar no dia e não se desbarar todo lá na hora de fazer a questão. É interessante saber de quem é quem. Beleza, gente. Só revisando esses conceitos aqui que a gente já viu, das aulas anteriores. E agora a gente vai pegar um circuito gerador e receptor. Ou gerador, receptor e resistor. Pode também ter um resistor aqui e a gente pode usar. Se tiver só gerador e receptor, beleza. Mas se tiver resistência, também vai servir a mesma forma. A gente vai aplicar a lei de polier. Sabia? Vamos ver como é que fica isso? Você separe aqui, nós temos o circuito AB. Aqui, nesse circuito AB, nós temos um gerador. Aqui, nós temos um motor, um receptor. No circuito AC e no circuito CD, nós temos uma lâmpada, uma resistência. Certo? Beleza, então, professor. Então, beleza, gente. Como que eu vou lidar com isso daqui? Eu sei que as potências, que eu já acabei de falar com vocês, né? A potência no gerador, a potência no receptor e a potência de um resistor. O U vezes I, né? Então, nós temos aqui as três potências úteis. E a potência no gerador, a gente falou que é a DDP do circuito, né? O U vezes I. A potência do receptor, no circuito dele é AB, é U vezes I. AC, tá? E a potência na lâmpada, no resistor, no circuito CB, é igual a U vezes I, também. Bacana? Bom, esse I é o mesmo para todo mundo, é a mesma corrente. Então, eu posso dividir e cortá-lo aqui, né? Então, eu tenho que a DDP no circuito AB é igual ao circuito AC, mais a DDP no circuito CB. Ok, gente? Então, eu sei da equação do gerador. A equação do gerador, a DDP AB é igual a força latomotriz menos resistência vezes I, certo? Eu sei da equação do receptor, que a gente vai usar AC, é igual a força contra a latomotriz, mais resistência interna vezes I. E eu sei também a lei de Ohm, que diz que a DDP nos terminar de um resistor, igual a R vezes I. Bom, se eu sei cada um desses, eu vou substituir agora nessa igualdade que eu fiz aqui embaixo. Certo? No lugar de AB, eu vou botar a equação do gerador. No lugar de AC, eu vou botar a equação do receptor. E no lugar de CB, no circuito CB, eu vou botar a lei de Ohm, é o resistor vezes I. Galera, qual o objetivo de fazer essas contas? Deduzi uma fórmula para vocês, tá? Daqui, é só fazer continha. Passa para o outro lado, certo? A força contra a latomotriz vai para o outro lado. Esse Rzinho vezes I é negativo, passa também para o outro, ele vai ficar positivo. Eu tenho tudo aqui, R vezes I. R vezes I. Eu posso botar em evidência e passar para lá dividindo, certo? Botei o I em evidência e agora a soma das resistências eu posso passar para lá dividindo. E aí, eu tenho uma fórmula. A lei de Polier, já expandida, Ohm-Polier agora, né? Expandida aqui para você, bonitinho. A força, olha só, a força eletromotriz menos a força contra a eletromotriz, dividido pela soma das resistências aqui embaixo. Bacana, né? Assim, eu consigo obter, gente, a corrente, a corrente nesse circuito aqui. Beleza, gente? Tranquilo com relação a isso aqui? O que é importante agora aqui? Simplesmente o fato agora que você tem que saber é que os elementos que se associam, inserem e apresentam o maior valor de força eletromotriz são geradores. Eles estabelecerão o sentido da corrente no circuito. Guardem isso daqui. Isso aqui é importante. Guardem isso daqui. Os elementos que se associarem, inserem e apresentarem o maior valor da força eletromotriz serão os geradores e estabelecerão o sentido da corrente elétrica no circuito. Quem determina o sentido da corrente elétrica são os geradores e aqueles que associarem, inserem. Por que eu estou falando isso que você tem que guardar? Veja que aqui nós temos vários geradores, receptores. Quem é quem aqui? Você consegue distinguir? Ah, esse aqui é gerador. Ah, não. Esse aqui é receptor. Como que faz para descobrir quem é gerador e quem é receptor? Por quê? No circuito, gente, não vai vir é linha não aqui. Está vendo? Vai vir é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Você tem que descobrir quem é gerador e quem é receptor. Você vai ter que descobrir o sentido da corrente, se é horário ou anti-horário. Mas para isso, gente, lembrar, gerador, olha só aqui, o fato que é importante aqui, no gerador, o sentido vai do negativo para o positivo, ou seja, a corrente sai do polo positivo. Todo gerador, a corrente vai sair do polo positivo. E receptor, a corrente vai sair do polo negativo. Certo? Então, vamos fazer exemplos aqui para você fixar essa ideia. Porque só ficar contando aqui, fica assim muito abstrato, não é? Vamos ver aqui, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui, no exemplo 1, uma força latomotriz de 12 e aqui é a resistência interna. E aqui é a força contra a latomotriz. Por que eu sei que qual é gerador? Quem é o maior? O maior é 12, então ele é o gerador. Porque 4 volts não vai gerar a DDP para a corrente diante de 12. Então, vamos ver se aqui o motor não funcionaria. O motor tem que estar submetido a uma DDP de 4, é o menor. Então, pessoal, qual é o sentido da corrente? A corrente sai do polo positivo do gerador. Então, o sentido aqui é o anti-horário, não é? Isso, é o anti-horário. Beleza? Então, esse aqui vai ser o gerador. E esse aqui vai ser o receptor. E como que eu calculo aqui? Nós vamos pegar aqui, a força eletromotriz menos a força contra a eletromotriz e a soma das resistências embaixo. 12 menos 4, certo? 12 menos 4 vai dar 8. Somando todo mundo embaixo, 1 mais 1 mais 2, nós temos 4. 8 dividido por 4, 2 amperes. Logo, o circuito aqui está sendo percorrido por uma corrente de 2 amperes. Tranquilo, não é? Agora, nesse exemplo aqui, quem é o gerador? Aí você pensa assim, o gerador é aquele que tiver a maior DDP. Então, logo é o 26. Não. O 26 aqui, gente, não é o gerador. Por que, professor? Pô, você não falou que era o maior? Sim, eu falei que tem que pegar o maior. Mas vocês já repararam aqui? Se eu pegasse o 26, 26 menos 24 menos 16, daria menos 14. Não está estranho? Vocês têm que olhar no circuito, gente, o sentido. Você adota o sentido, você adota o sentido para a corrente. A partir do momento que você vê aquele que tiver o maior, a maior DDP, esses vão ser os geradores. Veja só. Se você olhar aqui, nesse sentido da corrente, no sentido horário, nós temos 16, que vai somar com 24. Olha só. Então, esses dois são os geradores, porque estão associados em série. Que é maior, se eu somar os dois, é maior que 26. Então, não vai logo de cara dizendo, esse aqui é o gerador e vai sair resolvendo, não. Você tem que analisar o circuito e ver qual é o maior, que estão associados em série. Então, esse aqui é gerador, e esse aqui é gerador. E esse aqui é um receptor. Aí, sim, agora você já pode calcular na Lei de Poliê. Eu vou pegar quem? A soma, vou somar os dois, o gerador 1, o gerador 3, e vou subtrair do número 2, que é a força contra a eletromotriz. Então, vai ficar 16 mais 24, menos 26. 14 dividido por 7, que vai ter 2 amperes de corrente circulando no circuito. Beleza, gente? Então, tome cuidado com isso. Vamos ver mais um outro exemplo aqui? É, nós começamos com uns exemplos simples e agora vamos ver agora um com diversos, diversos geradores, diversos receptores. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa para resolver isso daqui, gente, qual o sentido da corrente? Você vai estabelecer um sentido para a corrente aqui, horário ou anti-horário? Se eu pegar o sentido anti-horário e eu vou analisando item por item, certo? Onde que está a corrente do polo positivo para o polo negativo, por exemplo. Do polo positivo para o polo negativo no sentido anti-horário. Qual que são? Primeiro é esse, certo? Então, beleza. Segundo é esse, do polo positivo para o negativo. Terceiro é esse, quarto. Beleza. Então, esses daqui eu vou somar, certo, gente? Se eu somar eles, o que eu vou ter? 10 mais 40 mais 50 mais 30. 130 volts. Beleza. Fiz isso daqui, joia, agora eu vou fazer do polo negativo para o positivo. Quantos que tem? 1, 2 e acabou. Então, eu vou somar o 5 e o 3. 15 mais 60 vai ter 75 volts. Bom, a partir daqui eu já consigo determinar quem é o maior. O maior vão ser os geradores. Então, em cima geradores elétricos, embaixo receptores elétricos. E o sentido da corrente? É determinada pelos geradores. Os geradores, quais são? É 1, é 2. Então, o sentido da corrente vai ser horário. Ok? Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Mas se não entendeu, vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um aqui que vocês vão matar isso aqui com muita facilidade. Bom, mudei os valores agora. Agora, você vai fazer o quê agora? Estabelecer o sentido. Qual é o sentido da corrente? Você vai colocar aqui. E vai analisar. Vamos lá. Do polo positivo para o negativo. Nós vamos pegando no sentido anti-horário de novo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Beleza. Soma todo mundo. Certo? O somente é 1, com 6, com 4 e o 2. 15 mais 10, mais 20, mais 5. 50 volts. Esse aqui é o resultante. Agora, do polo negativo para o positivo. Quantos tem? Do polo negativo, 1, 2. Eu vou somar. 15 mais 60, 75. Quem é o maior? O maior aqui, 75, é maior que 50 volts. Então, o de baixo é geradores elétricos. E o de cima são receptores elétricos. Olha só que legal, não é? Então, qual é o sentido da corrente? É determinada pelos geradores. O gerador aqui, você pega um gerador e olha o sentido. Então, o sentido é o quê? Anti-horário. Nesse caso aqui, o sentido é anti-horário. É que a corrente está girando. Quem determina são os geradores. Beleza, gente. Então, essa foi a nossa aula de receptores e geradores no circuito. Depois, a gente pode estar fazendo exercícios com questões de Enem, vestibulares. Enem não, né? Na realidade, para o Enem, isso daqui, nunca vi um circuito desse tipo aparecer. Mas vai que dá uma doideira que aparece, né? Mas, para vestibulares, ITA, concursos militares, cai bastante. Para militar, essa questão de associação de geradores, receptores, é todo ano, certo? Pratique, para você ficar fera nisso daí. Deixe o seu comentário, o que você achou dessa aula, se você gostou, se você achou meio complicado, se ficou um pouco, faltou clareza. Que eu busquei o máximo aqui, tentar ser o mais claro possível, para você visualizar e entender. O mais importante para mim é você conseguir compreender. O resto, gente, é prática. É pegar e fazer. Prática, 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 prática. O importante é você pegar um exercício e ter assim, não, eu entendi como é que faz. E praticar. Se você não entender e tentar fazer de qualquer jeito, e achar uma resposta lá, não faz sentido. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!